Música Revolução bate forte no coração Alegria explode no som que pulsa a celebração Revolução pelo rei da nossa nação Que domina sobre tudo e todos pra sempre Deixe que entre o rei da glória Rei do marchão-nos para sempre Rei, ozano eternamente Rei, marchamos pelo rei da glória Rei, marchamos para sempre Rei, ozano eternamente Rei, marchamos pelo rei da glória Rei, marchamos pelo rei da glória Rei, marcha e ganjamos pelo rei da glória Rei, marcha e ganjamos pelo rei da glória